e hoje vamos fazer aqui a tpa galerinha beleza vou fazer tpa de tudo aqui menos os meus alevinhos que eu não faço agora beleza tá recém-nascido aí eu vou fazer de todos aqui vou mostrar para vocês beleza galerinha desculpa aí o horário que foi o único tempo que eu tive hoje para poder fazer isso que eu estava em uma arrumação aqui na minha casa e eu termino aí eu venho que vocês vão cuidar dos meus peixes aqui beleza vamos lá simbora depois da vinheta valeu o pessoal aqui está a minha bateria ele me perder aqui que eu seleciono alguns aqui para poder fazer matrizes né olha analisar o bicho né para poder fazer as cruzas né aqui eu tenho em mãos galerinha eu tenho uma mangueira essa é mangueira de jardim mesmo pessoal essa é mangueira de jardim aí pensa comigo aqui vou ficar tirando peteira por peteira indo e voltando e voltando para tá enchendo para o bicho tá limpando entendeu eu faço esse esquema que eu faço eu trabalho com ele com gravidade como assim com gravidade eu acho que já tem um filho meu aí no YouTube que eu ensino como se faz a uma construção né mangueira dos aquários tá super certo nunca me nunca me deu problema de nada aí o que que eu faço para só perguntar Betão mas como lá para ter o aquário com limpa não pessoal essa lavagem que eu faço dos meus aquários isso é quando eu vendo um peixe eu tiro peixe daqui ou ele morre né ele morre ou eu boto lá na estufa para a venda né aí vai ficar o que vazio aí eu faço a retirada da água retiro esse esse essa peteira leva lá para pia eu encho ele até a boca aqui assim acho que deixou dois meses só faltando e põe um cloro para desinfetar para desinfetar o aquário porque se tiver algum patógeno alguma coisa eu já tô prevenido meu próximo peixe que vou introduzir nele correto beleza mas como eu faço minha TPA né a TPA é assim galera aí caso vou voltar aqui outra coisa que eu esqueci caso eu não vendi nada tá o peixe ainda tá aqui ela tá mantendo ele daqui tá né é um período muito tempo aqui algo que eu faço em 15 15 dias eu retiro toda a água pego só um copinho que eu tenho aqui ele não está aqui mas eu posso mostrar para você eu tenho importado que eu faço de gaiola né para pedir a fêmea é tipo um ponto desse que eu faço aqui eu coloco três dedos de água nele aqui com três dedos e mantém o metrinho aqui dentro aí eu fiz toda a água leva lá para pia lá fora lá foi todinho passo esponja eu não boto cloro porque é a mesma medida dele não tem problema aí eu pego completo com essa água que tá aqui no pote dele bota aqui a água então deixo ele dentro e vou e completo a água dele até em cima deixando só três meses três vezes pronto aqui eu tenho uma mangueira né a mangueira tá dobrada aqui essa mangueira ela não é refleta de água ela tá refleta de água tá cheia de água essa mangueira vai no nosso meu quintal tá no chão aí o que que eu faço eu venho eu venho ela tá cheia de água eu venho ponho ela no aquário aqui na penteira e vou com calma galera com calma assim devagar leve porque se você agitar a sujeira ela vai subir vai ficar toda na água e você não vai conseguir limpar totalmente o aquário podem ver que a água tá descendo quando chegar no nível que eu quero aqui chegar no nível que eu quero chegou no nível que eu quero né o nível qualquer como eu não tenho aqui peixes que estão doentes eu vejo que os peixes são saudáveis eles estão bonitos estão tão bem bem agitados fazendo nenhum isso é sinal de que estão saudáveis eles não estão passando doença não estão doentes não é aquele peixe está doente não tá apresentando nada na sua corpagem nem nada não tem nada aí eu posso introduzir a mangueira entendeu posso introduzir a mangueira caso tiver um doente eu não faço nem faço nem faço porque eu já pulo a etapa para não deixar infectado aqui a mangueira né eu já subi já o fundo todinho você vai com calma não a gente não porque seu peixe ele vai ficar agitado entendeu a estreça o peixe pode machucar ele e sempre com a a boca do 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 da mangueira cortada no no vidro do fundo nunca respire nunca assume a água próximo aí porque ele pode se assustar e ele vai ser sugado pela mangueira pela pressão que vai ser sugado e vai machucar o seu peixe já peguei peixe aqui por conta disso aí eu não quero que você não perca o seu pessoal aqui mais um vídeo aqui para continuar daqui o vídeo eu tenho aqui em mãos um termômetro esse aqui de um fabricante que eu não conheço é chinês beleza eu vou ligar ele aqui e vou ver a temperatura aqui ó tá dando aqui ó 26 graus 26 graus aí no caso aqui ó ó eu vou colocar dentro de uma das minhas beiteiras dos meus peixes aqui beleza encostar aqui porque o isopor porque ele não afunda né que ele não é a prova d'água aí ele vai me dar o resultado de quanto tá a temperatura ideal do meu aquário pessoal pessoal é super importante você que criador ter em mãos o seu termômetro não importa se ele seja digital ou analógico eu tenho os dois e pronto pessoal eu fui ali peguei meu termômetro digital ou analógico né eu tenho os dois porque esse pode dar uma variação errada e esse pode dar outra para eu ter certeza eu tenho logo os dois entendeu esse a prova d'água com certeza que eu mantenho dentro da água e esse eu mantenho ele fora mas porque eu uso esse porque ele vai me dar a o resultado preciso na hora ali né que eu quero esse aqui não esse aqui vou ter que demorar um tempo até eu poder chegar na na temperatura que eu quero beleza vocês podem ver ali ó é 29 tá dando deixa eu focar aqui tá vendo ali perto dos 30 foco aí 30 também perto do 30 29 olha lá o pontinho preto do lado é o mesmo resultado então está correto a minha temperatura aqui entre os dois então o termômetro digital está marcando ok então vamos lá vamos no espelho digital eu aberto mas você faz é confere a temperatura de todas as veteiras não pessoal eu não preciso tirar de todas de todas as veteiras porque como as veteiras aquelas estão no mesmo ambiente beleza eu vou mostrar outra coisa para vocês entenderem também mas vamos lá terminar esse assunto aqui como eu não preciso tirar de todas as veteiras porque estão no mesmo ambiente então se eu botar aqui vai dar a mesma temperatura se eu colocar aqui vai dar a mesma temperatura se eu coloco aqui vai dar a mesma temperatura beleza vamos lá para outro assunto eu tenho aqui também em mãos um termômetro digital de ambiente beleza para eu controlar a temperatura do ambiente isso aqui é bom para quem tem estufa beleza eu uso também na área externa para saber quanto tá medindo a temperatura da área externa beleza isso aqui vai me dar toda autonomia para poder trabalhar na minha criação aqui como eu tenho a criação como eu tenho essa criação no quarto né aqui no quarto que é fechado a janela não abro aqui eu fecho a porta então vai sempre manter nessa temperatura entre 29 28 30 graus por conta dessa mudança brusca por conta da chuva né que está tendo que morre a gente tem muitas perca de fêmea por causa dessa oscilação de temperatura eu manter minhas matrizes no aquário aqui então pessoal eu já sei a medição que tenho aqui eu já sei que tá dando 29 beleza então eu vou introduzir a água que vem da minha caixa d'água vou colocar em um balde e vou a ferir também a pressar a temperatura eu vou medir a temperatura dele para ver se está batendo 28 27 ainda tá bom se der 25 24 infelizmente eu vou ter que separar um balde nessa área ambiente aqui que eles estão para ficar igualar a temperatura deles mas como eu sei que a temperatura vai dar 27 28 nessa faixa aí porque aqui em recife hoje fez um calor choveu pouco mas fez calor então eu não preciso me preocupar com isso mas mesmo assim eu vou colocar o termômetro só para tirar essa dúvida entendeu galera pessoal é importante é muito importante tirar dúvida a dúvida é o inimigo da perfeição entendeu então é melhor vocês que vocês terem em mãos desses equipamentos porque não se afere não olha a temperatura com o dedo não olha é a minha água tá com amônia com amônia não se olha com o outro tem que ter um medidor de amônia para saber outra situação também ph a tua água tá amarelada assim por conta da coisa da castanhola mas eu não tenho na água depois vou explicar esse assunto para você é a tua água tá ácida não se eu tirar a medição dessa água aqui no ph ela vai estar neutra ou alcalina um desses dois entendeu galerinha então é bom você tem equipamentos em mãos também medidores de ph sempre ter esses equipamentos em mãos para sua criação e para frente para vocês poderem ter uma um estudo para saber de fato o que está ocorrendo na água a temperatura é na sua água para não você não perder peixe não tem peixe ficar porque meu peixe morreu beleza então vai acompanhando o vídeo aí esse vídeo vai ficar interessante vou deixar bem explicado esse vídeo esse vídeo vai ficar show de bola você entender de uma vez beleza pronto pessoal aqui ó eu enchi o balde com a água que eu vou encher a minha esbiteira né completa água deles vocês podem reparar pessoal que a tpa que eu faço aqui é assim ó deixo três dedos de água tá vendo três dedos de água eu retiro praticamente setenta e cinco por cento da água deles né então sempre vendo aqui ó toda vez eu faço isso aqui ó eu agora eu faço isso aqui aí pessoal volta dando 28 lá tava dando 29 né um grau a mais um grau a menos não tem problema pessoal tá dentro dos parâmetros eu faço aqui geralmente quando está em tempo de chuva tempo de chuva beleza essa água aqui vem da minha caixa d'água se eu for tirar o ph dessa água eu tenho certeza absoluta confirmação que essa água ela tá ligeiramente alcalina sabe porque eu tô falando com tanta convicção porque a caixa d'água da minha casa aqui ela é dois mil litros é uma caixa de mil litros uma caixa de mil litros as duas caixas elas são de amianto e amianto alcaliniza a água por isso que eu estou firmando com certeza e tem convicção que é ela está ligeiramente alcalina beleza pessoal fechou essa etapa aqui do vídeo e como faço as minhas trocas de água com segurança aí vou dizer aberto isso é muita frescura isso aí tu tá já já tá exagerando demais não pessoal quanto mais você se preocupar com sua água estou falando de qualidade de água temperatura também influencia na qualidade da sua água também influencia na saúde do seu peixe para o seu peixe não sofrer com nenhuma uma não a variedade de temperatura morrer por íctil né é até hidropsia né rodinho entendeu tudo isso é causado por causa também da água fria a mudança da água muito bruxa porque quando essa água ela baixa muito se a imunidade do peixe estiver baixa vai adoecer o seu peixe bruxa vai dar também doença na doença bucal nele beleza pessoal então encerro aqui essa etapa do vídeo ensinando a vocês aqui como se faz essa coleta de água beleza então vamos para o outro procedimento aqui eu tenho um instrumento que eu mesmo fabriquei aqui o que é isso Betão isso aqui eu chamo de bengala bengala isso aqui é uma bengala beleza isso aqui é uma forma de eu encaixar as minhas beiteiras e ela ficar aí para não ficar segurando cansando o braço né elas vão engatar lá vou deixar engatado lá e só faço ligar a torneira aqui vai sair água essa expansão aqui essa expansão aqui você pode ver que ela é mais um pouco grossa aquele 20 milímetros e aquele 30 essa de 30 ela está completamente dentro tem carvão ativado porque o carvão ativado a minha caixa como expliquei sobre aqui a água ela vem da minha caixa d'água e amianto tem sujeira tem alguma coisa né pode cair algum bicho alguma coisa não sei né e sujeira aqui eu já estou fazendo uma prévia de uma filtragem para não passar as impurezas ele vai filtrar as impurezas e aqui vai sair uma água bem limpa bem cristalina entendeu já filtrada boa para o seu peixe beleza então vamos lá mostrar eu enchendo minhas beiteiras para depois chegar em outro detalhe que eu vou mostrar para vocês o que é que eu faço aqui pronto pessoal aqui ó tá vendo o motivo que porque eu uso essa bengala ela encaixou tá vendo na borda do aquário a água está caindo no abeteira aqui e está enchendo o meu aquário quando ela chegar em nível daqui de três dedos eu desligo ou três ou dois vou explicar o porquê eu faço isso já já eu mostro para vocês um pouquinho deixa eu chegar aqui assim ó pronto aí já está ideal deixa eu segurar aqui deixa eu desligar aqui pronto desliguei tá vendo desligado isso me facilita bastante pessoal fica aqui ó não passou nenhuma impureza que vem da caixa nada ó por conta do filtro que tem aqui dentro beleza aí eu vou dar continuidade nos outros aqui depois eu vou fazer outro vídeo mostrando a vocês eu fazendo ali beleza eu não vou fazer aquele vídeo ligeiro passando porque você também cansa muito também na hora da edição beleza mas dá para entender aí se a água tiver ainda dessa desse formato de tom de chá eu nem pretendo colocar mas os que tiverem mais clarinho eu adiciono um pouco para mostrar a vocês a gente como é que eu faço é a esse tratamento aqui com essa água de chá aqui não é remédio não é nada é a própria folha da castanhola beleza aqui ó tô fazendo o presente daqui aí eu posso também diminuir a velocidade ó posso diminuir a velocidade ali dali ó caso queira aqui eu voltei já mesmo caso tenha muito frio ou alguma coisa eu faço isso mas eu não faço porque tá muito frio eu prefiro colocar em um tom é um balde ficar fazendo se tiver muito frio se tiver muito apressado eu uso até um termostato tempo para chegar na temperatura quando o aquecedor termostato apaga aí sim eu vou e adicionar a água né mas isso é no caso pessoal se você mora no sul do país né então a água muito fria gelada para você não choque termos no seu peixe ele morrer tem esse método também beleza toda essa dica aí aí eu vou encher vou completar todos eles com essa água aqui quando tiver tudo cheio eu volto com outro assunto aqui para abordar beleza eu deixei eu deixei água aqui pessoal essa velocidade fraquinha porque eu quero mostrar vocês uma coisa eu uso um um anticloro bem famoso aí de marca eu não uso eu não eu não tenho nada contra né pessoal também né a anticloro caseiro né eu não tenho eu não tenho esse nada contra né mas eu não uso eu não gosto de usar eu gosto de usar a marca famosa né que eu não vou dizer o nome que eu não ganho nada com isso beleza mas caso queiram me patrocinar um dia com certeza mostrarei qual é mas eu uso não essa marca aqui não gente que eu acho que você já viu já essa marca com esse com esse com esse frasco aqui mas eu não uso dele não é do outro é outro líquido de outra marca eu gosto de conta gotas dele que é grande e tal facilita muito aí aqui pessoal que interessa né eu venho aqui ó gente ó é uma gota para dois litros eu tenho costume de usar sempre três três gotas entendeu três gotas eu gosto muito de usar esse aqui ó e esse anticloro pronto é só isso aí ó aí depois eu venho aqui ó pessoal um momento só com essa quantidade aqui de sal grosso galerinha ó tá vendo quantidade assim um pouquinho mesmo deixa eu diminuir um pouco que eu acho que tem muito deixa eu botar aqui deixa eu ver aqui tem gente que é contra o uso do sal grosso entendeu gente mas se não quiser usar não tem problema não eu uso cada criador que eu venho sempre falando nos meus vídeos cada criador tem seu manejo de sua maneira de criar eu uso nunca deu problema na minha criação então eu venho essa quantidade aqui a gente eu acho que tem o que umas 25 pedrinha 30 não sei eu venho aqui ó gente ó eu derramo elas vão derreter na água aí eu venho aqui ó termino de encher vou terminar de encher aqui ó tá aí como me facilita muito aqui ó ó chegou aí no nível desligo tem ver que a água deles ainda estão na tonalidade de chá então quer dizer que ainda a folha da castanhola e o canino tá fazendo efeito ainda aqui você viu mas se eu fizer um teste de ph nessa água vai tá o calino ou ligeiramente a calina ou neutro um dos dois um dos três ali mas eu tenho certeza a convicção que vai estar ligeiramente ao tempo a folha de castanhola ela vai acidificando a água aos poucos entendeu ao não uso a folha de castanhola eu prefiro pegar um recipiente encher de folha de castanhola um tonel enche de água e deixo lá a pele de molho quando ver água fica bem concentrada com a cor de chá eu vou eu vou encher um balde desse pega uma colinha uma colinha e venham dosando aqui aos poucos aqui ó deixa essa tonalidade de chá só isso gente só isso aí eu uso eu uso o anticloro né e um pouquinho de sal grosso eu terminei de fazer a tpa e pronto aqui eu terminei aqui ó pronto aí eu venho aqui ó ó tiro desse põe nesse aqui ó ó é sim você pode ver o resto de sujeira aqui tá vendo eu não vou limpar porque isso aqui é é são bactérias benéficas que ficam aqui isso aqui é por conta da espuma dele também que vocês fazem gruda aqui mas não vou tirar eu vou tirar na próxima troca de água que eu vou tirar ele falar como eu disse lá no início do vídeo põe no copinho e vou e faço a higiene com a esponja aqui ó com a esponja aqui ó com essa esponja tá vendo como eu fiz ali ó tá vendo eu fiz toda a higiene ali ó eu usei ali ó aqui não tem luz não só tem embaixo ainda vou colocar aqui ó vizinho aqui eu fiz toda a higiene aqui já do juvenis tá vendo meus juvenis aqui ó já fiz aqui são as filmes que eu separei só para reproduzir tá vendo aqui são meus fêmeas elas são também meio estressadinha aí eu boto os teijolos que serve de toca para elas fugirem e aí é isso aí pessoal não tem o que fazer não praticamente já mostrei o vídeo todo para vocês e o próximo agora durante o vídeo aí eu vou fazer a troca desses aqui como é que eu faço beleza pronto pessoal vou fazer esse vídeo aqui então pouco escuro aí galerinha desculpa aí porque esse é o único tempo que eu tenho para fazer isso eu já fiz esses aqui já adiantei lá no vídeo lá como eu faço expliquei já como é que eu faço tudo aqui beleza então eu vou para aqui para baixo aqui para mostrar a vocês para eu poder finalizar esse aqui aqui eu uso ó essas peneiras aqui ó pessoal eu encontrei eu encontrei quer dizer nem foi eu que encontrei foi minha esposa que encontrou e viu eu até falei só ela uma vez se ela quis sair por aí o mercado em algum lugar que vende esse negócio de plástico né tá para olha essas coisas assim que o próximo desse praia para mim isso aqui é muito útil é o que que eu faço pessoal eu venho aqui ó ó você que já tá já passei já o pare cheio de molinho água com sal né matar as bactérias que ficou nela tá aí eu deixo aqui ó ó tá boiando né galerinha é uma beleza e vou fazer isso aqui galerinha só isso e até esse balde secar deixar ali um dedo de água ou dois mais ou menos um dedo ou dois de água ali isso aí com todos vou fazer em todos beleza aí depois eu venho aqui aqui com a mangueira eu pingo aqui o anticlório beleza pronto somente e bota um pouquinho de pedrinha de sal grosso aqui finalizado subágua até aqui não tem esse nível aqui ó não tá isso aqui ó tá vendo até um pouco mais aqui assim pronto finalizado beleza aí pessoal a etapa final aqui do vídeo né para encerrar vai ficar a pergunta vai ficar a pergunta né de em quanto e quanto tempo eu faço essa troca de água quanto quanto tempo eu faço essa troca de água né galerinha eu faço em dois e dois dias aí caso eu não tenha tempo de fazer em dois e dois dias eu faço no terceiro dia não passo mais que isso beleza antes eu estava fazendo em cinco e cinco dias em cinco e cinco dias mas tava me causando alguns problemas aqui por conta de doenças e também a evolução dos meus peixes entendeu eu estava sentindo eles que estavam muito amuados no canto ficava muito doente ficava tratando ou pronto esse aqui acabou acabou isso pode ver como as peixes todos eles são saudáveis e aí galera eu gosto de fazer assim entendeu em dois em dois dias que eu faço aqui eu tô sempre a tpa sempre tiro mais que a metade e completo faça aquele procedimento todo dia que eu mostrei a vocês não tô no vídeo beleza galerinha aqui aqui é a mesma coisa aqui já faço em três em três dias entendeu três três dias nos alevinhos aqui também três três dias se eu trocar aqui eu troco aqui também eu também beleza aqui é reprodução é outra história aí beleza galera então vocês tem que procurar uma maneira mais prático e fácil para você entendeu aqui eu fiz esse meu jeito que deu certo para mim super certo tá entendendo bom e me ajudou muito muito mesmo eu já terminei a e esquecendo aí eu acho que eu expliquei mas vou explicar de novo tá vendo essa água que tá branca tá vendo eu tenho um balde até o balde saiu daqui o balde eu tenho um balde lá fora que ela é cheia de folha de castanhola lá de molho com água acho que eu expliquei isso aí eu vou retirar um pouco daquela água com um copinho desse aqui ó ó e ponho aqui ó depois eu já deixei assim porque eu vou lá fora e porque tá chovendo aí eu não vou para chuva não eu acho que eu vou fazer isso eu venho aqui completo até aqui ó aí agora deve ficar assim ó amarelado beleza galerinha então galerinha eu espero que tenha gostado aí desse vídeo aí a minha tpa é esse meu manejo que eu faço aqui tá ok gente fique com deus até a próxima galerinha aqui querendo um peixinho eu também estou enviando para todo o brasil beleza galera segue lá no instagram beton betas e para quem foi iniciante para iniciante viu que quer aprender o hobby que tá com dificuldade está cansado de ficar no vácuo aí de perguntas em outros grupos está cansado de ter em grupos só tem gente querendo vender 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 cheio de propaganda essas coisas não estão nem aí para tirar suas dúvidas galerinha eu tenho um grupo lá no whatsapp que é só para tirar sua dúvida galerinha tudo gratuito não cobramos nada beleza tem gente responsável de lá que vão tirar também a sua dúvida beleza então galerinha fique com deus daquele joinha compartilha com seus amigos que desse modo que eu faço dá certo beleza galera